E aí YouTube Spectro falando aqui pra segunda partida aí da minha série, vídeo da minha série The Last of Us Multiplayer, dessa vez na escola secundária aí Que é um mapa legal até, não sei, não tenho uma opinião, uma opinião muito formada sobre esse mapa Aí vocês podem ver que tá um pouco diferente, que tá amarelo ali, é porque eu terminei a jornada dos caçadores, como eu falei antes Então essa aí é a primeira partida da jornada dos Fireflies, então fica amarelo, nem sabia que existia isso Você vê ali que meus sobreviventes diminuíram também pra 9, eu tinha 100 e pouco Sobrevivente não, eu acho que aquele azul ali, 9, são as partes que eu preciso Suprimento só Aí eu tô usando a semi-automática, vai 1 já Não tenho usado muito essa semi-automática aí, que é a única que eu consigo, que é a de a Burst Fire, que é 3x, eu não consigo de jeito nenhum Nossa, eu tô quase morrendo Acho que eu vou morrer, eu vou cair aí Não sei por que procuram A gente ganha Eu não peguei as partes dos caras que eu matei Bobeira É que nem deu na verdade Tava muito longe Se eu fosse ali Nesse mapa ali tem um magic kit ali normalmente, só que não tinha dessa vez Nesse mapa, no começo aí, eu vou nessa janela pra marcar os caras Comecei a fazer isso aí Eu sei que eu dificilmente consigo matar eles Mas dessa vez eu consegui Tá vendo aquela azulzinha ali, a parte que você tem que pegar Não dá pra pegar agora Tem dois caras ali Foi um do nosso time Você viu que provavelmente ele tava afastado, eu não percebi ali onde é que ele tava Provavelmente esse cara que morreu tava afastado da gente E deu no que deu Os caras devem estar dando a volta Ah, eles tão ali É verdade Fumaça Vai, corre, corre, corre Acabou Acho que o outro já tava Já tava caído E aí você vê que eu peguei mesmo depois da partida acaba E você pode pegar as partes Que é a única coisa que conta Essas partes que você pega depois que acaba Se você atirar Você não perde bala Porque você sempre começa com a mesma quantidade de bala Que é outra coisa Se alguém te matar depois Que acabou a partida Às vezes nem todo mundo morre Você pode matar o outro cara Mas não vale, né Então E a sua armadura também fica Entre as partidas São rodadas Onde tá me atirando? Ah, é do lado esquerdo Corredor A sua armadura fica até que ela seja destruída Acho que eu mudei de classe também Acho que eu tô usando furtividade Agora que eu tenho a faquinha lá Que eu começo com a faquinha Se eu não penso construir ela Na partida anterior não tinha a faquinha não Mas já saíram do jogo Aliás, quando você sai do jogo Conta com Com uma perda E você perde sobrevivente no seu time Seu clã Na verdade você não perde Você fica com faminto E doente Entendeu Olha a fumaça Eu matei o cara Você viu Quer dizer, matei não Acho que eu não matei Acertei ele Com certeza Olha, eu queria ter acertado Cara, se eu acertasse essa bomba Eu matava esse cara Mas não rolou Isso é muito foda Acho que eu vou morrer Mas Meu amigo Tá bem ali Na outra porta Ele poderia ter evitado Que eu morresse Mas Não sei como Que ele conseguiu Ele poderia ter matado Os dois ali Não sei o que ele vai fazer Ou ele vai matar Esse cara aí Ou não Ah, a gente perde Nossa, que bosta Nossa, 5 pra 1 já A gente perde Salvo dada Eu não tenho kit ali Uma coisa que eu percebi Eu não sei se é porque eu terminei A jornada dos caçadores Que a localização Dos magic kit mudou Tipo, não mudou Não tava aparecendo Aí ele Nessa mesinha ali Tinha Naquela mesinha ali Também tinha Agora tem Não sei porque Agora tem aí Então eu não sei se é porque Eu acabei do Do caçador E agora tô no Firefly Ou sei lá Mas não apareceu mais Eu não sei se A Naughty Dog Fez um update aí E mudou os locais Pra balancear Fazer a execução Que você ganha mais parte Essa azul aí Você ganha mais Ou o outro passando reto Ah, eu acho que Eu vou morrer Vou matar um Vou matar um Na faca Só que o Carina Dá mais matar Dois contra dois Acho que rola E já era É muito difícil Você ganhar assim Sozinho, tá ligado Mas eu já vi um cara Tava três contra um O cara ganhou O meu time Acho que eu não tenho Essa partida não Não sei Mas tem que ser muito ninja E o outro Tem que ser muito maneiro Ah, ele vai ganhar Eu acho Não sei Eu fico Fico prevendo O que vai acontecer Não sei Ficou um contra um Vamos achar esse cara É bom você jogar Com Com quem se conhece Pelo Skype Como não dá pra se comunicar Quando você morre Você vai avisando Onde é que o cara tá Pelo Skype Eu tô com 55 Suprimento Pra 9 Eu precisava só de 9 E quando você pega Mais suprimento Do que você precisa Você aumenta O número de pessoas No seu campo Só que pra você Terminar a jornada De duas semanas Você só precisa ter um Tá ligado Desde que você não perca todos Vai tudo certo Mas é legal ter Um monte Por que não O cara vai vir Para a direita Ou por trás Ou por cima Por cima Já foi um Nossa Olha o cara Ah Que sorte Mas contou Parece O especial O cara me ajudou Acelerou o processo Pensei que a gente ia ganhar Ficou 3 A gente morreu tudo junto Vai tá 3 a 1 Já ganhou essa porra Você viu que eu já tenho A faquinha Eu cuido disso Aí outra coisa Que eu tô fazendo Bastante agora É Fazer o upgrade Dessas armas Aí Da arma principal Na verdade Eu sempre tento Esse cara Foi por baixo Muito filho da puta Muito esperto também Que ninguém espera E eu fiz isso Num jogo Eu fiz isso Eu fui por baixo Mas não Deu muito certo Não Fiz um pouco errado Ó Você viu Agora tem o magic hit ali Então Sei lá Tem ali também Então É Aleatório O negócio Putz Eu vi o cara Correndo Eu morri direto Deve ter uma habilidade Briguento Nem sei o que é Essa habilidade Mas eu sei que tem Esse nome É A gente não vai ganhar Nossa Bobeiro Se bem que Ele podia ter Escapado Eu não sei Tava pra fora A bomba Eu já começo Com nove balas Eu tenho mais Quantidade de bala Que eu posso ter Na minha mega Nossa Ficou três a três Agora que eu vi Que bosta Tinha muito ruim Fizer muito ruim Não Um pouco Ó Você viu Eu já fiquei esperto Fui pra Olha lá O cara Ele foi embaixo De novo É só que o problema Que aconteceu Aí Olha Eu vi outro Cara Eu gosto Eu tô fudido Não tenho magic hit Não tenho nada Tô preocupado Que os caras venham Mas a gente ganha Não é possível Que a gente não ganhe Cara A gente vai pegar Esse cara Aí Meus amigos Pega o outro Ainda consigo Uma execução especial Muito bem Bem no meu sentimento 9 para 4 Mortes 4 para 4 Tá bom É isso aí Mais uma partida Primeiro dia Não foi o segundo dia Isso aí Jurava que era a primeira partida Enfim É isso aí galera Se vocês gostaram de vídeo Vocês sabem Clica no joinha Favorito Inscreva-se no canal Se quiser mais vídeos Vai ter muito vídeo Para vocês Se divertirem É isso aí galera Valeu Falou Isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.